Eu não sei Andar sozinho Com minhas forças Eu não consigo Eu preciso Ser guiado hoje Preciso Ser alimentado hoje Preciso Ser alimentado hoje Senão Eu não vou conseguir Socorro Com uma criança de bom Preciso Acorda uma limita Com uma criança De bom Que precisa Eu sou Com uma criança De bom Que precisa Da mãe Para me proteger Eu sou Com uma criança De bom Que precisa Ainda não Caramba Significando Que eu sou Vulnerável As coisas do mundo E pai do teu colo Seguro estou Me ajuda A prosseguir Diga As forças Eu não vou Caminar Mas com a tua força Eu chego Ali Com minhas forças Não consigo Nem andar Mas Nos dois passos Eu vou caminhar Andando sozinho Não chegando Do cato É bom Mas Seguro Está comigo É bom Rio De duro E eu Caçar Do outro Lado É por Chegar E o hino Da vitória Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar O hino da Aonde Diz Deja No céu No céu E canta No céu Se adeja Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui O hino da vitória Nós vamos cantar Enquanto eu chegar No céu O hino Meu Deus É o que é fé Enquanto eu chegar Morar em Israel Eu quero abraçar O hino do céu Enquanto eu subir Acima das ruas O hino De Deus Irá me Por si Até A profissão Da sua terceira E lá Do céu Ele vai vir Ser aqui Enquanto eu chegar No corpo de Deus Comer És pro Deus Irá me Jovem Alguém É as ruas Que eu fiz O seu O inteiro É que faz Minha Pela É pra mim Nesse lado Aqui Tu pode Perseguir Do lado De lá Você pode dançar Atirar meu sexo Com o porte Passear o seu Arteu 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 É o Senhor, é o Senhor Quanto é o Senhor, digno de novo Digno de novo Tu é o Senhor, santo Eu tenho Tu é o Senhor Digno de novo Digno de novo Adore o Senhor, santo Adore o nome Digno de novo Digno de novo Adore o Senhor